E aí pessoal, bom dia! Quem tá falando aqui é Joelson, diretor do Departamento de Experiência do Usuário de Serviços Públicos aqui no Ministério da Economia e eu tô muito feliz, honrado em poder estar com vocês aí na próxima segunda-feira na Unicamp e eu vou falar um pouco do trabalho que a gente tem desenvolvendo no âmbito do governo digital, mas com foco no usuário, entender as dores dele e entender como que os ofertantes de boas experiências, que são os servidores públicos, podem fazer melhor a partir de uma perspectiva centrada nesse usuário. A gente se vê lá e vai ser bem bacana. Um abraço!